Esse foi, por certeza, o momento mais desafiador do filme. Eu vou dizer, tua mãe come cocô de gato! Não, Scooby-Doo, sua mãe come cocô de gato! Acredite, Scooby-Doo na Ilha do Espanto é um dos melhores filmes da turma do Scooby. Ele, Salsicha, Daphne, Fred e Velma ainda tiveram a participação ilustre do Rowan Atkinson e com toda certeza fez o filme ter mais cenas hilárias. Por incrível que pareça, várias cenas foram cortadas do filme e algumas delas nem chegaram a ser usadas no filme final. E teve seus motivos. Algumas cenas ficaram pesadas demais para um filme com público infantil. Já outras nem deram tempo de serem 100% concluídas. E são elas que a gente vai ver agora. Eu sou o Jonathan Silva e você já fez o John Flicks? Fazer a maratona John Flicks é fazer a maratona nos vídeos que você gosta aqui no canal. Quando você estiver assistindo qualquer vídeo aqui do canal, tire uma foto, posta no seu story e me marca. Arroba o John TV. Que eu vou responder e repostar a todo mundo que me marcar. Fechou? O filme Scooby-Doo na Ilha do Espanto foi lançado em 2002. E até hoje tem pessoas que não viram as cenas que não foram para o filme. Começando pelo começo, literalmente. Logo no início do filme, eles vão investigar um caso de um fantasma. E para isso eles vão para uma fábrica de brinquedos. Só que antes, para ambientizar as cenas, é mostrado o lado de fora dessa fábrica. No filme que conhecemos, aparece esse ambiente sombrio. Mas a música é animada, o que pode confundir a sua cabeça. Só que na versão deletada, a abertura do filme é totalmente diferente. Logo de cara, a logo da Warner aparece e some em meio a fumaça sombria com a música bem mais tensa. Depois disso, toda a abertura é mostrada em desenho animado, mostrando cada personagem com o nome de cada ator abaixo. Ainda com o clima sombrio. Ainda com o clima sombrio. Essa animação de abertura tem quase dois minutos. E por algum motivo, toda essa cena foi deletada do filme. Ela explicaria o início do filme, quando o fantasma aparece dentro da fábrica com a turma. Já que nessa animação, esse mesmo fantasma voa rápido lá pra dentro. Depois de resolver esse caso, o grupo se separa. E dois anos depois, eles recebem um convite para resolver um mistério. Isso sem um saber do outro. Quando o convite chega ao salsicha, ele recusa na hora. Mas o entregador fala da proposta irrecusável. Ele vai dar pra vocês um bônus de 10 mil dólares. É, só que materialismo não é bem a nossa praia, sacou? Vai fornecer a passagem aérea? Não, obrigado. E o que der? Não, obrigado. Pra? Comer. O que der para comer? Já quando Fred e a Velma estão no aeroporto, eles se encontram. E os dois falam o que fizeram nesses dois anos que estiveram afastados. Que também fizeram uma carreira de sucesso fora da Mistérios S.A. Eu entrei no circuito literário com o meu novo livro. Fred por Fred. As várias faças de mim. E você? Estou trabalhando na NASA. Só que nessas cenas cortadas, mostram o contrário. Na verdade, todos foram fracassos sozinhos. E que mentiram apenas para não ficar por baixo na história. Fred por Fred. As várias faces de mim. E no capítulo 7, eu detalho como o Espírito S.A. Não era um fenômeno super natural, mas um cobertor, ainda ingenioso. Um homem com uma máscara. Eu indico isso de uma quase imperceptível detalhe que um homem com uma mágica de menos habilidade pode passar por. Isso é relevante. Um zíper. Em cima da cabeça. Agora, para cinco dólares, você pode vir aqui e toucha. E você? Eu trabalho na NASA. Descubro de hidropowered-missile defense systems. Mas, mais importante, eu estou em um caminho de self-discovery. Velma, quando você first experienced these feelings of low self-esteem? Ah, well, for a long time I was part of a group where I didn't get the attention I deserve. Mystery Inc. Uau! Fred Jones! And that giant dog! Oh, and remember Daphne? She was so hot! Até o passado da Daphne não foi como ela estava falando. E que também não se deu bem. Eu transformei meu corpo em uma arma perigosa. É verdade. A arma perigosa. Na minha opinião, essa cena não deveria ter sido deletada, pois ela explicaria e provaria que eles precisariam um do outro, mesmo sem ninguém admitir isso. Já no meio do filme, a Daphne vai correndo buscar a Velma, que estava dançando no vestiário das meninas. Ela parece toda animada, sem nem prestar atenção nas outras palavras das pessoas. Mas é só a Daphne falar das criaturas, que a Velma se espanta e vai pra cima. Give it up! Here we go, girl! What about the... creatures? Hold up! Ela fala que lembra que viu as criaturas fazendo algo, meio que um grito. E logo depois de estralar o pescoço, ela responde de uma maneira bem... assustadora. Eu, Jonathan, com 19 anos, não vejo nada demais nessa cena. Mas como eu falei, o filme tem um público mais infantil. Então mostrar a Velma sendo possuída por uma criatura, e ainda gritando de forma horripilante, talvez fosse pesado até demais. Em um certo momento, a Velma parece beber só um pouco além da conta. Ela está sentada quando vê o Fred e a Daphne que chegam. Então, do nada, ela começa a dançar de forma sensual. Que você vai entender o motivo disso já já. A ver. Cara, você vai entender oquilt do filhão. Olha lá. Você está tão bom para ser the same. Mas, por último, amor se napea. E eu agradeço a Deus que eu estou vivo. Para ser verdade. Eu não vou tirar minas. Tem uma teoria que ronda o filme. Que o diretor desse filme escreveu um romance entre a Velma e a Daphne. Mas que isso não fosse tão explícito. Porque ele achou que isso não seria tão bem recebido pelo público. E isso fica mais estranho ainda quando você percebe que a Velma começa a cantar apenas quando a Daphne entra em cena. E a Velma olha fixamente para ela. Também tem outra possível cena que mostra um beijo quente entre a Velma e a Daphne. James Gunn, o diretor do filme, explicou que o estúdio realizou a exibição de teste desse filme do Scooby-Doo. Só que após a sessão, alguns pais ficaram revoltados. Afirmando que a experiência era inadequada para as crianças. E foi por isso que o projeto passou por inúmenas reedições. A Warner Bros. confirmou que não descartou o filme completo com todas essas cenas. O que indica um provável lançamento do filme com todas essas cenas. Ou seja, o filme do Scooby-Doo de 2002 sem cortes. Depois que todo o mistério é revelado, o Scooby é capturado pelo Mr. Bean. Você me desculpe, mas eu não consigo chamar ele por outro nome. Ele não acreditou em você sobre aquela nojenta da Mary Jane, não é? Não! E quando ele está chorando dentro da jaula com um capanga do lado de fora, ele tem uma ideia brilhante. O Scooby, muito esperto, decide fingir um ataque do coração. E no jeito Scooby-Doo de ser, ele faz isso. Só que em poucos segundos, ele esquece. E de novo, mais uma cena foi deletada sem motivo. Esse é o tipo de cena que não é tão importante assim para a história. E os produtores cortaram ela apenas para deixar o filme mais curto. Como uma forma de enxugar a história e mostrar o que realmente importa. Bem na metade do filme tem um corte seco. Mas entre esse corte teve uma cena, como a cena do ataque fingido do Scooby não ajudava em nada na história. Se você sempre quis saber como eram feitas as gravações do filme com um personagem que não existe na vida real, aqui vamos ver algumas cenas dos bastidores que mostram como isso era feito. Em uma das cenas cortadas, aparece o Scooby-Doo com a textura completamente diferente, como se estivesse bugado. Na verdade, a produção do filme já tinha gravado essa cena. Mas no processo de inserir o personagem, eles decidiram não usar mais aquela cena. O que fez o personagem do Scooby ser mal renderizado. Ou seja, eles pararam a produção no meio. Uma curiosidade é que nessa mesma cena, que também foi cortada, aparecem dois adolescentes trocando objetos. Um deles tem, ao que parece, uma nota de dinheiro enrolada. Enquanto o outro tem um pacote bem enrolado. E cheira como se tivesse prazer por aquilo. Eu nem preciso explicar o que poderia ser isso. Ela também foi deletada do filme, claro, por motivos óbvios. Eu vi que muita gente me pergunta como eu cheguei até uns 1 milhão de seguidores. A verdade é que não existe fórmula mágica. O que existe são métodos já validados que te fazem ter um sucesso. E eu consegui juntar quase 4 anos de aprendizado em apenas algumas aulas pra você ter um sucesso também. Eu vou te mostrar os números que eu fiz com vídeos que passaram de 3, 4, 5 milhões de views. E ainda vou te ensinar como fazer vídeos virais. E olha, eu deixei um desconto para quem adquirir esse minicurso pelo link aqui da descrição. Fechou? A próxima cena pode ser um pouco chocante. Então se você tiver menos de 12 anos, eu recomendo você ir a pular essa parte. Pra você que quer ver, a cena acontece logo ali. Na beira do caldeirão de protoplasmas. E essa cena deletada mostra a Daphne amarrada. O salsicha chega e presencia tudo o que está para acontecer. O capanga usa a mão robótica para remover o protoplasma do corpo dela. Não, 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 não. Como se isso não fosse chocante o suficiente, como agora ela está sem alma, uma das criaturas entra no corpo dela, pela boca. Juntando essa cena que algumas pessoas podem achar chocantes com a reação do salsicha, que também é bem triste, com certeza várias crianças pequenas iriam até nem querer ter visto essa parte. E a cereja do bolo é uma das cenas finais do filme, quando os monstros e criaturas estão quase vencendo a equipe, o salsicha já triste pergunta para o Scooby se ele acha que eles vão sobreviver a tudo isso, o Scooby-Doo responde que não, e eles dividem o último biscoito Scooby. Do you think we are going to make it Scoob? No. Me neither. I just want to tell you, no matter what anyone else says, you've never been sucktacular to me. A renderização do Scooby ficou bem ruim, pois como essa cena não chegou a nem ser usada no filme final, ela nem foi finalizada. Inscreva aqui no canal JohnTV, assim você vai receber vídeos bons como esse aqui. E se você gosta de saber como são feitos esses filmes e como funciona por trás das câmeras, você precisa conhecer o lado obscuro da Nickelodeon, e eu te explico nesse vídeo aqui, e eu ainda mostro quem foi o rapaz responsável por traumatizar algumas atrizes do iCarly e de outras séries da Nick. Eu sou o Jonathan Silva e mantenham-se sempre curiosos.